Olá, é a Emerson Braza novamente da área aí, com mais um cavaquinho aí, beleza? Tô com o aluno aqui, né? Tamo junto aqui, ele não pode aparecer aí e tal, é isso mesmo? Tá com vergonha, tá com vergonha, depois não vai, ó. Vou nem mostrar ele agora, mas depois vocês vão ver o som aí. Ele já tá tirando o somzinho aqui, hein? Já tá tirando o som, beleza? Vamos lá então. Valendo, valendo? Vai lá. O esquema que eu tô dando de aula aqui vai ser o quê? O quadradinho de Dó, Dó, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima, Dó. E a parte da subida, Dó, Dó com sétima, Fó maior, Fó menor, beleza? Então essa música aí, o show tem que continuar, é baseada no Q, que é de quadrado. Quem faz aula comigo aí sabe, e o S de subida, que seria a subida de Dó. Então é facinho pra rapazela tá pegando aí. Então vamos levar aí, vai. Valendo? 3, 4 e subiu. 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 22. O teu choro já não toca, beleza? Levando-me, diz que minha voz suporta, vai subir. Esqueci a letra N, envolvido assim, mas Certo, quadrado, se os vietos não se encontram mais E o sol dos primeiros, quadrado de novo, se acabou o gás Agora parte do relativo, relativo Se a gente nota, que o mansonou um quadrado E esse, já nos esgota, é menor, puxa Vai subir, subiu, vai de novo, carotou Um acorde com o lindo som, e fazer com que o lindo Subiu de novo, nós iremos a ver É um bem simplesinho a música aí pra você que tá tirando aí No método, quadrado de subida Fá menor, Fá menor pra acabar Fá menor pra acabar, é isso aí Então é o seguinte, é o método Q e o S, é quadrado Quadrado E a subida E quem gostou desse cavaquinho aqui, ó Cavaquinho Brilho, verniz brilho, Elias Matos Imogno, cavaquinho módulo 2011 Você pode tá comprando esse cavaquinho aqui no meu site, beleza? As tarraxas douradas aqui Beleza, acabamento legal, ó Verniz brilho, cavaquinho 2011 Novinho pra você aí, beleza? Acabamento legal, ó Certo? Só comprar no site emersonbrasamusic.com.br Se você gostou do som desse cavaquinho aí, leva aí, valeu, valeu